TV União nesse momento aqui na cidade de Caicó, na chegada dos peregrinos de Santana. São 20 anos da caravana Hilton Pacheco e é o momento, podemos dizer, do começo, do início da festa de Santana em Caicó e a sua TV União presente aqui nessa cobertura, graças também a todos esses parceiros que estão aí com a gente nessa cobertura. Vamos conferir então, olha só, nesse momento a gente está registrando aqui a chegada dos peregrinos de Santana aqui a Caicó. Vamos se aproximar um pouquinho lá e vamos lá tentar conversar exatamente com o povo. Vamos para cá, vem para cá Cainhã, vamos conversar com os homens e as mulheres que fazem nesse momento. Aí, vamos conversar aqui com esses peregrinos de Santana, o que é para você esse momento? Meu amigo, 20 anos, é muita alegria chegar em Caicó, após 20 anos. Quanta gente não já passou por essa experiência e convido a vocês que nos escutam, que nos veem. Venham, venham depois participar conosco, é uma experiência muito bacana de fé. Vem para cá, o que é para você esse momento? É fé e religião, né? Fé e religião. É. E muita emoção. Muita emoção. Obrigado. Olha aí, pessoal, vem para cá. Peregrino de Santana, o que é esse momento? Um momento de grande emoção. É a entrega para Deus. A entrega de todos nós a Deus. Ao nosso destino que é o céu. Senhor, adorce e clemente Mãe da graça e do perdão, abrigai-nos do semente, dentro em vosso coração, abrigai-nos do semente, dentro em vosso coração. Salve Santana gloriosa, nosso amparo e nossa luz. Salve Santana de Tosa, eterno afeto de Jesus. Salve Santana de Tosa, eterno afeto de Jesus. O secretário de turismo aqui de Caigó, Jorge Vitor, que representa o prefeito Robson Araújo Batata, que está em Brasília. Secretário, o senhor hoje pela manhã falava para a gente que não é só secretário de turismo, é um peregrino também que há tempos que já participa quando criança e hoje como adulto secretário. Com certeza. Uma vez peregrino, sempre peregrino. Infelizmente, esse ano a gente não pode participar devido às atribuições e responsabilidades, devido ao cargo que a gente ocupa hoje de secretário de turismo da cidade. Mas já tive a oportunidade de participar por três anos consecutivos do peregrino, que é um momento único. Só quem está lá, quem vivencia esse momento, sabe o que é ser peregrino de Santana. E essa chegada aqui é triunfal, né? A gente chega aqui com uma salida do IEF, tem certos pontos que a gente vai andando, o pessoal pegando na gente, como se a gente fosse alguma coisa, para você ver a devoção que nossa população tem à Nossa Senhora Santana. Peregrinos de Santana, 20 anos, e a gente está circulando aqui na chegada dos peregrinos. Ao nosso lado, a gente se encontra aqui com a presidente da Câmara Municipal de Caicó, vereadora Rosângela Maria. Vereadora, esse momento marca, digamos, um momento do início da festa de Santana, apesar de começar oficialmente amanhã. Boa tarde, com certeza, né? A gente já entra no clima de muita emoção, né? Com a chegada dos peregrinos, 20 anos, né? Dessa peregrinação, desses devotos de Santana. E hoje, a primeira vez que estou participando, mas é um momento muito importante para nós caicóenses e para todos nós que somos devotos de Santana. A senhora, como devota de Santana, vem nesse momento também, um momento de oração. Diante das dificuldades que o povo enfrenta, esse é o momento de orar, de pedir as coisas boas. De renovar, né? Renovar a fé na nossa padroeira Santana e pedir realmente que ela nos abençoe e possa melhorar a vida de todos nós caicóenses. Que hoje, Caicó precisa, né? Da proteção de Santana para que possa conduzir o seu povo nesse momento tão importante de fé, que é a festa de Santana para todos nós caicóenses. Ao nosso lado, o padre Alcivão Paroco de Santana, a festa de Santana começa amanhã, padre, nessa quinta-feira, com a passete da abertura. Extra oficial, como todos os anos, acontece a chegada dos peregrinos de Santana. Sim, hoje esse momento é um momento também muito bonito, né? E por que não dizer que ia ser uma pré-abertura da festa? Então os peregrinos começam a chegar hoje, eles que fazem essa peregrinação há 20 anos, celebram 20 anos dessa peregrinação, que começou com a família de caicó e agora ela se expande, já são mais de 50 peregrinos, 60 peregrinos que já estão nessa caravana. E aqui estamos aguardando a chegada deles para nós tomarmos as ruas da cidade e assim fazermos esse momento do encontro dos peregrinos com as famílias que receberam a imagem de Santana ao longo do mês que passou. Os preparativos já começaram há dias, já com a peregrinação das imagens nos bairros de caicó, zona urbana e rural. Mas começa a se respirar mais forte Santana, eu acredito que a partir de agora também, né? Sim, é claro que esse momento agora já traz um clima de festa, não é festivo. Então é um momento também de a gente sentir um pouco o clima da festa, né? Já é um aperitivo para a gente ver o que vai se desenvolver, desenrolar com a animação do povo durante esses 10 dias que se aproximam. Novenas já começa na sexta-feira? Sim, a primeira novena é sexta-feira, não é? E daí por diante, todas as novenas sempre às 19 horas, as missas às 17 horas e às 6h30 da manhã e a programação como nós já sabemos que acontece de costume. Já na sexta-feira, padre, já se começa a perceber já as inovações do Largo de Santana, da Catedral? Sim, hoje já pode-se perceber isso, não é? Já estamos com quase tudo pronto, não é? E creio que hoje já temos alguma coisa funcionando. E até sexta-feira tudo já 100% funcionando daquilo que foi proposto, pensado, para incrementar o nosso pavilhão cultural. Passeagem da abertura, sempre como costumeiramente, acho que 4h30 da tarde, mais ou menos, não é? 17 horas. 17 horas. 17 horas, é, para facilitar a participação do povo, não é? Quem está saindo do trabalho também pode participar, clima mais ameno, não é? Então, tudo isso facilita a começarmos às 17 horas a caminhada de abertura da festa. Expectativa para essa festa de 2019? Olha, sempre a gente procura sentir a melhor possível. Sabemos que é uma festa que é muito bem participada, é uma festa em que as pessoas vêm mesmo, apesar das dificuldades que existem, tudo, mas o povo não fala nessa festa. É presença maciça, seja com a crise, seja no tempo bom, mas as pessoas vêm para incrementar a sua fé. Senhora doce e clemente, Mãe da graça e do perdão, Abrigar-nos docemente, dentro em vosso coração. Ckäça a sua fé, Instituto como se comunicouria, Mãe da graça e do perdão, Se listened em todos os anos de todo, mas o povo não fala nessa festa é um todo white, procesou-se entre as pessoas vêm mesmo, Porque o povo não falaillingém e no Senhor amém. E aí, vamos amar a sua fé te,